Oi gente, aqui eu sou a Bigmer e bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no BigPageBall junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E junto com o Vap Oi gente, tudo bem? E junto com a Mariana Oi gente E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo Bom, a Monique mandou um peso pra gente Bem, Carol, faz desafio só jogando com as suas iniciais Mas aí a gente trouxe a Mariana e o Vap aqui porque a gente quis Isso mesmo, então a gente vai jogar um jogo com a inicial B Que no caso já estamos aqui na minha grama Que é o BigPageBall Depois vamos jogar um com a inicial C, né, de Carol Pra quem não sabe, Carol começa com C, tá bom? Amém? Depois vamos jogar uma... O certo seria com B também, né? Não, C, meu nome é Carol, meu nome não é Bruna Claro E depois vamos jogar um que começa com M, né, de Mariana E o com B, que é de Vap, de Victor Sei lá, gente Vitão Vocês vão entender Eu acho que quem já... Vitão é ótimo Eu acho que quem já fez esse desafio foi a Natasha Então desde já, né, Biagrama? Os créditos vão para ela Sim Vamos jogar um cadinho aqui o BigPageBall E daqui a pouquinho nós já vai pro meu jogo Eu não vou dar spoiler no meu jogo, não Mas o meu jogo é top Vem, tranquilo, Vap Vem, Vap, eu tô prontinha É, Carol, você matou, tá na minha lista Meu jogo também é top Gente, o jogo do Vap Deu tanto trabalho pra escolher, meu irmão Realmente Deu tanto trabalho É, quase que a gente foi pra mudar o nome do Vap Eu nem sabia que aquele jogo existia Fui descobrir hoje Quando eu pesquisei alguma coisa com V Ô, Mariana Me matou, sua feia Ah Ih, já vai acabar a partida do negócio A gente é do mesmo time É, mas já vai acabar Eu e a Mari é do mesmo time Vap, eu tô te vendo, vem cá Vap, Vap Nossa, Marina, você tá pedindo pra amizade acabar aqui, né Amizade que nem existe Ei Que ódio Matei a Mari Obrigada, Carol Obrigada Toma Eita, menina, me socou de lá de longe Nossa, que ódio Bem Oi, Carol Oi, tudo bem? Tudo, e você? Como vai a vida? Uma bom puzilar eles, Mari Nossa, que ódio Eu ia atirar nas costas do Vap Eu matei os dois bonito, amei Eba Matei, então foi a menina Tapadora de Kill Acabou já a minha grama Que triste Nossa, só tinha nós Ah, mas não foi bem, não é longe Eu matei seis vezes E eu tenho certeza que a seis vezes eu matei o Vap Ó, vamos lá Começou, é de time É tudo de time, né Oi Oi, amiga Amigas Eu e a Mari é do mesmo time Estou com o Vap de novo Vocês é de qual time? Azul Eu só quero... É, lógico que eles é do azul daqui Mas amiga, vai que eles é do mesmo time Só que nasceu em outro campo Ah, é, poderia ser também, né Morre Morre também Morre tudo Vamos jogar só um pouquinho aqui, entendeu? Pra eu matar o Vap e a Mariana E nós já muda de jogo Vem, Vapzete Eu tô prontinha pra te matar Cadê você, querido? Vou fuzilar vocês dois Eu não matei ninguém ainda Eu matei, tanto é que eu tô com a minha cara bonita ali Eu preciso matar alguém Por favor Olha, olha, Carol Nas suas costas Olha Ódio Obrigada, Bia Por me def... É, não, você morreu Você não defendeu, não Você não defendeu Mas eu matei ela Tá, tá bom Mas o Vap te matou Sim, mas ele não tava atrás de você Ô, gente Cadê vocês? Eu não tô vendo ninguém aqui nesse negócio Carol Vapinho Vem aqui Vapinho Pode ir Vapzinho Vapinho Vapinho Achei a Carol Achei a Carol Vamos lá até a Carol Cadê, cadê? Carol Vap, pelo amor de... Ali, achei Achei A Mariana Nossa, Mariana Carol, meu Deus Nossa, Mariana Ai, eu tava tentando te vingar, Carol Mas a Mariana é uma chata Sua feia Vai tomar Tomou Ai, que ódio Que isso, Carol Minha próxima meta agora é o Vap Aí eu já vou sair daqui contente Vapinho Cadê você? Carol, matei ele por você Mariana Nossa Ah, não, Bia Nossa Eu matei o Vap pela Carol Mariana feia fingida Eu vou matar a Vap pelo Vap Vem aqui, gente Vem tranquilo Mas ódio dessa menina Nossa, matei também Nossa, Vap, eu te odeio, sabia? Eu preciso matar o Vap pra vencer na vida Nossa Ah, não, morri Vencer na vida é muito pesado Hoje... Uai, por quê? Nossa, eu tô falando Uai, entendi nada Vap, tô te vendo Ah, não, não é você não Outra pessoa Oxi, eu vi uma pessoa azul Eu achei que era o C Nossa Agora é azul, é o Vap Uau Achei a Bia, achei a Bia O Vap é um smurfzinho Achei a Mariana Ódio Vem, Vap Oi, Vap Eu já vou até embora De tanta alegria A Bia A Bia A Bia Tô desistindo disso aqui Vem Só pra calma Ela tá aqui, ela tá aqui Mariana, ela tá aqui Eu acho que é ela Eu só quero matar o Vap Não Não Ah não, Bia Tão com um complô contra mim Não Irmã, meu Deus Vamos pro meu jogo logo Que eu acho que vai ser mais fácil Calma aí, eu te vingo Te vinguei Te vinguei Cadê o outro pra me vingar também Vinga, pra não é vazada aqui Vem cá, bota a cara Vai Nossa, eu não vinguei Vamos pro seu jogo Ó, entramos aqui no jogo da Carol Que é o Corridor of Hell Sim, agora com a inicialzinha C Viemos no Corredor Sim Bora, seus Nubans Uai, minha filha Nubans Não, eu tô bem Mas eu morro Depois da partida do King Penteball Claro, muita paz Gente, não Paz Nada de Aqui, é Aqui é meu jogo Eu que mando, então E eu quero paz Nossa No meu eu não podia mandar Nossa Amiga Mandar no que você queria? Lá no Big Penteball Mandar pro VAP parar de me matar Lá, não Também não Lá no Big Penteball Não tem como ter paz, velho Não tem Não tem O Big Penteball Praticamente é um jogo Que você se estressa É Basicamente não Você se estressa real Realmente É tipo um Free Fire Que você vai matar O povo O homem Um Ranger Ranger O Ranger Ranger O Ranger Ranger Ô Viagra Com o B Da sua inicial lá De jogo Acho que tinha Banana Eats Broken Haven Broken Haven Blackburn Tinha muita coisa Tem bastante com o B Agora com o C Tinha Corridor Tinha Tinha vários Corridor É Clean B off Dos Youtubers Clean B off the time Color Cubes Color alguma coisa É verdade É verdade Tinha bastante Aí pega e chega no M Tem mais Tem o Murder Tem o Hummm Eu só penso no Murder Eu também Não faço a mínima Nossa O que mais? Tinha com M Nossa Nossa Sei Vixe Juliana Tem as coisas do Metaverse Do evento É É Isso é verdade É verdade Então tem vários com M Eu cheguei Hummm Deixa eu ver Tem mais de 5 Aí pega e depois chega no V De Vap A gente já esqueceu tudo O que você tá fazendo no biograma? Nada Tô procurando mais jogo com M Aqui pra falar Tá amiga É isso mesmo E com o V não tem quase nada É com o V não tem nada Resumindo Tem o Mega Raiden em Sique Pra Mariana também Sim gente Tem muito jogo com M Oi Vap Tudo bem? Vap eu acho que não vai ter que mudar seu nome Verdade Vap Tem que mudar o nome do Vap Vamos colocar o seu nome com um A Daí pega e podia ir pra Dopt E podia ir pra um monte de coisa Que eu não lembro mais Nem sabe Vai mudar pra R Daí tinha o Rede Runner É ele gosta desse jogo Sim Ou pra Eca Ele ia pro Esgoto de São Paulo Sim Ou poderia ir um Escape né É verdade Ou Otávio Daí com Otávio Tinha vários Obi Aí você ia com o Obi É verdade Cintia Obi King Sim Verdade Vap agora seu nome é Otávio Eu vou ter que mudar seu nome Não vai ter jeito não Meu nome é Otávio O Otávio e o Victor Ia ficar massa Ia ficar massa Verdade Goste de gente Mas também podia ser com J Pra jogar um Jam Break Só tem Jam Break Eu acho Com J tem mais o que Deixa eu ver A gente acha que tem isso Mentira Nossa Acho que tem no Roblox Daí com U Colocar o nome dele de Wesley Com U Wesley Daí jogava U U não é Podia jogar U Na verdade Qual desses nomes A gente vai dar pra ele Vixe gente Vamos escolher um nome novo Pode ser Eu acho que o Otávio Ficou melhor É isso Então vamos de Otávio O Wesley com U O Wesley com U Ia ficar bom Vap Na verdade O que você tá falando Vap Deve ter gente que se chama Wesley Com U Eu vou precisar Com certeza Com certeza No Brasil tem nome de tudo Meu filho Quando minha filha nascer Eu vou colocar o nome dela De Jubiscrelda Nossa Perfeito Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gostei Nossa Vap Daí pega alguém com esse nome Comenta no vídeo Se alguma Jubiscrelda Está assistindo a gente Por favor Comente Deixa eu ver Banana Isso Que aí eu vou descobrir Que você é uma Jubiscrelda Amém É Joka Você lembra do Joka? Meu Deus Vap É Tio Do nada eu ia ter que ir falando de Do Vocês começam a falar coisa nada a ver Meu irmão Tipo mudar meu nome Coisa nada a ver Mudar meu nome Sabe Tudo a ver Vap Tudo a ver Para o vídeo andar para frente Tudo a ver Eu gosto tanto do meu nome Nossa Carol Você é muito lerda Eu não estou entendendo O que você está falando Ah então nem tenta Carol lesada Eu sei Tem que mudar o nome da Carol Com L Lesada Nossa E aí nós ia jogar o que com L Não tem Lumber Tycoon Lumber Lumber Nossa Não sei o que que é isso não Vem Mariana Para nós ir para o seu jogo Mariana Então tchau amiga Ó agora trocamos de jogo aqui Viemos para o jogo da Mariana Fale o nome Mariana Mariana Qual o nome disso aqui Mariana Murder Party Está aqui no chão Na nossa cara Ah está aqui ó Murder Party Eu nunca joguei isso aqui não Eu não entendi nada Isso aqui Só estou aqui gente Gente meu Deus Que foi amiga Caiu o chão O chão tinha caído Eu sou inocente Eu sou Eu posso falar o que eu não sou Eu sou inocente É tipo Ah então a Carol é A Carol é alguma coisa Eu sou murder Eu sou murder Ah dá para saber o que é Sim é de time É de time E como eu sei quem é do meu time Aprendendo a jogar Vai ser tipo Não vai ter uma carinha estranha Não sei Meu Deus do céu Amiga não entendi nada Não entendi nada que você falou Mas compreendo Ó matei um que estava de chapéuzinho de festa Agora eu tenho chapéuzinho a faca Sai daqui Mariana Vem cá Carol Eu não sei entender nada Gente morri gente E ainda morri com as pernas para cima Eu sou inocente E como eu sou inocente O que eu faço? Como agora é que ela está me perseguindo Mas eu matei a Carol O que é Hunter? Hunter é caçador Ah tem outro assassino Gente vivendo e aprendendo Não estou entendendo nada né Só tem eu de inocente O corpo da Carol aqui Sim Não O Vap também é inocente Mas ali em cima Azul só tem um Então é o cinza Sei lá A Bia não tem que entender não Olha meu ping Meu ping está no vermelho Que da hora Tem um Hunter Tem um xerife Tem dois assassinos E dois Oxê Essas carinhas envergonhadas Do nada é o que? Meu Deus O Hunter deu um socão na minha Aqui ó Só tem eu e o Vap de inocente Sim senhora Agora é só Vocês podem pegar armas pelo mapa É tem uma arma ali ó Voando Ali onde? Ai Ali onde é o corpo da Carol É onde eu estou morta Daí eu atira em quem? Na murder? Que no caso é a batata frita A batata frita acabou de vir na minha cara É ela que é uma das assassinas Ah daí é ela e a Mariana Daí A Mariana já foi embora já A Mariana Moça como atira Como atira Aí matou Ganhei A outra é a de calça listrada Matou 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 Ganhamos Ganhamos Olha eu fui vencedora Por causa que eu matei uma Uau Fiquei até feliz Não entendi nada Mas compreendi Ah também Bora Começou Começou Dá pra saber o que é? Tá então eu sou murder Tá então Carol sai de perto Eu acho que vocês não Ah não sei se dá pra saber não Sei lá Fiquei confusa Hoje é feita Lá no meu apelo Mariana Pode aparecer Vai rolar a morte pra Lelê Vem Mariana Ai eu tô com um chapeuzinho de festa Já morreu já Mariana Eu tô morrendo Porque eu já matou Matou Ué Mariana Tá doido O que é isso? E a Mari ganhou Eu também Gente eu era xerife Eu não entendi O que aconteceu? Não entendi Eu era murder Gente eu tô entendendo nada desse jogo não Acho que é melhor nós É o jogo do Vap Partiu Bom gente agora estamos no jogo do Vap Isso mesmo Que eu nem sabia que esse jogo existia Vibe place Mas começa com V Então é isso que importa Sim aqui ó Vibe place Vai tá bem vibe né Sim por favor gente Tira print Isso mesmo Olha que momento histórico Ah pronto Olha aí Aqui ó Eu gostei desse mapa Você vai sentando Você vai fazendo tipo Várias posições Pra tirar uns prints bem bacanas Olha Carol Tome comigo Ô ladrona Eu ia deitar Não tô conseguindo Mano Vai tirando uns prints aí Tá muito massa Gente Muito massa Ah Ai Eu tô amando Bia Deixa eu sentar aqui Olha Eu tô sentada Eu tô sentada no urso Tá não amiga Tá eu saí já Deixa eu sentar Tava mó massa Alguém tirar print por favor De mim no urso Ai A Mariana se falou na minha cara Eu ia te bater Olha o quarto aqui Olha que linda que eu sou Que chique menina Gente É muito bonito Entra ali ó Entra no lugar azul ali ó Entra Uou Eu quero sentar aqui Eu acho que sim Senta aí vai Deixa eu sentar Não dá Não dá Eu sim Vai gente Hora do print Gente Vocês não conseguem Meu Deus Ai gente O papo sentou ali Eu sentei Que massa A Mariana não conseguiu A Mariana Gente Vai Mariana Faz a pose Pro print Gente Pronto Que lindo Nossa Eu amei esse mapa Eu tô me sentindo muito chique Dá pra tocar piano Dá pra você estar em cima do piano Dá pra tocar piano Eu tô tocando Eu queria sentar Olha que sopa Olha eu Olha o teu O que dá pra ver Sair 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 Amiga Gostou? Ai que tu Olha eu Oxe Mariana Que isso Eu nem sei como aconteceu isso Eu acho que um dos melhores mapas foi o meu Ah pronto Ah Vap Vem o que eu também tá achando Tá se achando Vap Zete tá se achando Nossa garota Até saiu de perto Olha a facada gente Tem esse aqui ó Tem um balanço Sai menina Sai Eu quero esse balanço Ai que bonitinho Gente Olha eu chorando no urso Não chora Bia Não chora Gente Olha a varanda Olha eu sentado no urso Ninguém vem aqui Privacidade Estamos em um Gente Que é o momento romântico Estamos em um encontro Aqui Oi amor Da minha vida Calma Deixa eu sentar aqui com o meu bebê Senta Oi caralho Senta Oi amor Tudo bem Oi gente Tudo bem Oi Deixa eu ver Nossa Deixa eu ver 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 Que pitico Ai chorando no urso Ai Você tá no meio do urso Deixa eu ver Ai Deixa eu ver Deixa eu ver Olha como que eu tô Cadê Tô bugado Tô dentro da parede Tem lá Vap bugado Vap Vap Amei Vap Amei Amei Gente Que mais tem pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Olha que lugar chique Gente Achei lindo Olha aqui onde eu tô Na salida Olha eu Ui Vap Vap Estragando minha print Olha aqui tudo Juliana Gente Deixa eu ver Vap Você tá no sofá Aqui Véi Mano Eu amei esse mapa Vap Olha eu em cima da cama Olha Cabe todo mundo na cama Eu acho Será Vap Você tá muito Brogueiro Desse jeito Gente Eu saí pro outro lado De fora Tem um emblema Uau Uau Achamos o lugar secreto Ai gente Que tudo Olha piquenique Olha piquenique Você tá no piquenique Meu Deus Piquenique Qual era o piquenique Olha o piquenique A Carol lendo um livro Ai que pena Vocês não foram convidá-la Para o piquenique Sai daqui Nossa Tem um telescópio Tem um telescópio Cadê Ali Ali Que tudo Gente A Bia até se jogou pra fora A lua Talking to the moon Meu Deus do céu Gente Que lindo Eu amei Eu morri Morri daqui Eu achei tendência Pra esse lado A gente não foi Tem uma menina aqui sentada Olha que lindo Aqui ó Que bar A cozinha Carol lendo Eu sentei aqui Em cima Dá pra sentar em cima Do fogão Acho que dá Não dá não Não dá não Gente olha aqui Uma cabana Sentei na coisa Mariana Deita no meu Ai Amigas Pra ser Eu acho que já tá bom Vem Caramba Meu Deus Gente eu tô apaixonada Nesse mapa Eu não quero mais sair daqui Tudo Dá pra sentar na lixeira Caramba Bia tô sentada em você Ah gente Deixa eu ver Mariana Mariana você é muito brogueira Mariana Eu tô meio emocionada O mapa é bem top Gente olha eu Que susto Bia Tirando a fron Tá bom Bia Graças a Deus Sentei na ar Gente Meu Deus Eu acho que não pode finalizar Desse jeito aqui né Bem plenos Olha logo Maravilhosos Bom gente Comenta aí mais nos comentários O que vocês acharam Desse desafio Isso mesmo Principalmente o que vocês acharam Desses jogos E qual foi o melhor Eu sei que foi o meu Mas tudo bem Uau O meu foi o melhor O meu foi o mais bonito O do Vap Aí eu tenho que olhar com o Vap Eu não posso ser falsa O que foi o mais bonito Olha Olha O mais bonito foi o seu Mas o mais legal é o meu Não O mais legal é o meu Ah meu O seu é sem graça O meu é mais legal Nossa Meu Deus Enfim Olha Não é preciso de comprar Os nossos itens No catálogo do Roblox Isso mesmo Os links estão aí embaixo Na descrição Os links estão aí embaixo Na descrição Quando for comprar Robux Ou prêmio Escreve lá Via Gamer Nos seguem Todas nossas redes sociais E é treino Nosso servidor do Discord Então gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarão Dê seu like Convertida a ser de ser Dê seus amigos E tchau 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 gente Tchau gente